Olá e a gente continua com o nosso giro de notícias e nós vamos falar de saúde. Uma boa notícia principalmente para os pais é que aconteceu nesta quarta-feira a abertura oficial da extensão do pronto atendimento infantil do bairro Aquidabã. A ideia é desafogar os atendimentos realizados no bairro Sumaré. O pronto atendimento infantil realizado no bairro Sumaré agora tem uma extensão. Uma estrutura foi montada no prédio do hospital do Aquidabã. O aumento da demanda de atendimentos, a procura por atendimento dentro do pronto atendimento que nós temos no Sumaré fez com que houvesse a necessidade de abrirmos essa extensão, esse serviço complementar aqui no hospital do Aquidabã. A extensão do pronto atendimento infantil tem capacidade para 60 atendimentos diários. Na estrutura tem sala de coleta e exames, de procedimentos, dois consultórios, administração, sala de isolamento e 11 leitos. Ao todo são 25 funcionários. O médico vai ficar de plantão de 7 da manhã às 7 da noite, acompanhado em dois períodos por um médico de apoio. De 9 às 11 da manhã e de 3 às 5 da tarde. Com a abertura da extensão do pronto atendimento infantil aqui no bairro Aquidabã, a administração espera desafogar o atendimento do pai do bairro Sumaré. E que com essa superlotação aí, em consequência da dengue, desse período frio que tem muitas viroses pulmonares, Então nós temos aí uma ocupação excessiva, uma demanda excessiva procurando o hospital. E nós abrimos isso aqui para oportunizar as famílias a ter um outro local, dar à mãe a garantia de um outro atendimento para ela. O atendimento que ela mais precisa, na hora que ela vai mais precisar, que é o atendimento da urgência e emergência de acolhimento ao seu filho. A solenidade de abertura reuniu principais lideranças do município. Responsabilidade, humanidade e respeito é o que a gente tem por todos os munícipes. Então isso aqui hoje é um exemplo disso. Um lugar humanizado, um ambiente agradável que nossas crianças merecem. O prédio foi inaugurado pela primeira vez há 15 anos para ser o hospital infantil. Porém, nunca funcionou. Neste período, parte dele foi utilizado pela Superintendência Regional de Saúde. A extensão é fruto da parceria entre o município e o Hospital Infantil Francisco de Assis. Hoje é um dia de motivo de muita alegria. Estamos inaugurando essa ala aqui do Hospital do Aquidaban para iniciarmos essa ampliação dos serviços aqui do pronto atendimento infantil. Hoje nós já funcionamos lá no bairro Sumaré 24 horas. Antes de ir até as 19 horas, hoje tem o serviço ampliado para 24 horas. E com esse aumento de demanda nós resolvemos criar essa ala aqui específica aqui no Hospital do Aquidaban para fazer o atendimento das pessoas, dos moradores que moram na margem esquerda do Rio Tapimirim, aqui do bairro Vilagem, do bairro Aquidaban, do bairro Novo Parque. Então quem mora na margem esquerda do Rio vai ser atendido aqui. Após a cerimônia oficial de abertura, os convidados visitaram a unidade. Para a diretoria do Hospital Infantil, um grande investimento na saúde do município. A estrutura do hospital está muito boa. O investimento foi apenas um investimento de humanização e de adequação para o pronto atendimento. Isso foi na ordem de 40, 50 mil reais. Essa decisão de implantar esse serviço aqui foi de suma importância. E nós vamos pedir que o Vitor interceda junto conosco, junto com o governador Casagrande, para colocar esse hospital para funcionar de forma definitiva, não só como pronto-socorro. Não paramos por aqui. A Secretaria de Saúde, ela vem junto com o Hospital Infantil, vendo meios de ampliar o atendimento. Então hoje também a Prefeitura, ela oferta o atendimento online, de oferta de pediatra, onde as mães, elas podem também acessar esse serviço. Aqui ou lá no PAI, o serviço é de urgência e emergência. E antes da abertura oficial, a unidade já tinha prestado vários atendimentos. A Roberta e a Jéssica moram no bairro aqui da BAM. Já vieram trazer os filhos para consultar. Bom para elas, agora o atendimento para as crianças está mais perto de casa. Bem legal, mais prático para quem mora do lado de cá. E não vai ficar tão super lotado como geralmente é, que a gente vê passar pela televisão. Espero que o atendimento também seja bom. Como eu moro aqui, para a nossa região vai ser muito importante. E às vezes a gente não tem como estar se deslocando, depende de ônibus ou de táxi. E aqui agora está pertinho, tendo uma emergência, a gente vem mais rápido. É maravilhoso para todos nós. E de Cachoeiro de Itapemirim nós voltamos à Vitória.